A Tipe é uma gracinha, sempre arrumadinha. A Tipe é uma boneca, muito saidinha, que gosta de sair andando sempre por aí. Até hoje, Triciclo, a Tipe é obediente, por isso é que ela anda e para quando você quer. Viu, a Tipe é obediente, menino? Só que o controle remoto é diferente. Tipe, a boneca saidinha da estrela, sob controle remoto.